Vamos apresentar como utilizar a plotter de recorte. Coloque uma folha em branco para iniciar a calibração. Em seguida abaixe as alavancas dos roletes. Aperte o botão pause barra offline. Mova o carrinho até o ponto de origem desejado, em seguida aperte o botão origem. Agora vamos fazer a configuração através do software da plotter. Verifique se a plotter tem comunicação com o computador, se sim deverá aparecer esse ícone. Abra o software da plotter de recorte. Em seguida vá na opção VINILS PULLER e acesse a aba conexão. Selecione as opções conforme o vídeo. Acesse a aba sistemas, selecione avançado e vá até a opção SET CLIPE NEGATIVO, em seguida coloque o valor 0. Clique em feito, em seguida acesse VINILS PULLER novamente e vá até a aba calibração. Agora vamos fazer uma calibração rápida, ao clicar em INICIAR, uma cruz será desenhada e um laser vermelho será ativado. Use os direcionais na tela para posicionar o laser no centro da cruz, em seguida aperte OK. Veja como deverá ficar. Clique em feito para finalizar. Agora vamos configurar a plotter para cortar através de uma impressão já feita. Importe para o programa, a arte que foi impressa e que você queira cortar. Acesse a opção CRIAR CONTORNO CORTE para fazer as configurações do corte conforme a sua necessidade, após configurar clique em ACEITAR. Agora acesse a opção assistente de corte e contorno, em seguida vá até a aba OPÇÕES DE IMPRESSÃO e ajuste a imagem no centro da folha, depois clique em IMPRIMIR, lembrando que se a arte ficar fora da folha o software avisará com as margens em vermelho. Após deixar o corte configurado no software, vamos posicionar a impressão a ser cortada na plotter. Posicione a folha, em seguida abaixe as alavancas dos roletes. Aperte o botão PAUSE e BARRA OFFLINE. Posicione a agulha de corte em cima do ponto preto na folha. Veja como deverá ficar. Em seguida aperte o botão ORIGEM. No software clique em PRÓXIMO, o LASER será ativado, use os direcionais na tela para posicionar o LASER em cima da cruz. Logo após clique em PRÓXIMO novamente e repita o passo anterior, faça esse processo para todos os lados restantes. Após fazer a leitura dos quatro lados, sua plotter já está pronta para começar a cortar, clique em PRÓXIMO depois em CORTAR AGORA, em seguida clique em SIM. Aperte o botão PAUSE e BARRA OFFLINE Aperte o botão PAUSE Querie 1 Aperte o botão PAUSE Obrigado.